O policial militar do estado do Pará, Maicon Wellington Teixeira, estava em Teresina para tratamento de saúde. Ele foi assassinado na Avenida Miguel Rosa, exatamente aqui, em frente ao prédio da Justiça Federal. E quem matou? O amante da esposa do policial, Samuel Cruz dos Santos, e a esposa, Nilceia de Souza. Eles foram presos no estado do Maranhão, no município de São Mateus, com o apoio de policiais daquele estado e policiais de homicídios do Piauí. Segundo informações do delegado Baretta, Nilceia, que era a esposa do policial assassinado e que contratou o amante para assassinar o marido, tinha sido diretora de um presídio no estado do Pará e teria facilitado a fuga do assassino, ou seja, de Samuel Cruz dos Santos. O caso já desvendado. Segundo informações, o policial saía de onde estava hospedado para uma igreja evangélica e passava exatamente aqui, na Avenida Miguel Rosa, sete horas da noite, horário movimentado, quando foi executado a tiros, como disse, nesse local. É um crime passional, onde o policial militar vivia com essa mulher maritalmente, mas ela tinha um coloque amoroso com esse bandido, Samuel. Inclusive, isso está provado nos autos, através de mensagens, bilhetes e outros tudo. Nós provamos. O delegado trabalhou muito bem, o delegado Danúbio, ele provou o antes, o durante e o depois do crime. Para você ter uma ideia, foi premeditado o crime porque ela estava monitorando o rapaz. Foi uma covardia tremenda na predimentação desse crime. Ela mandou uma mensagem para ele, para o telefone dele, perguntando onde ele estava, que hora ele sairia do culto naquela igreja, naquele dia. Inclusive, o plano era para matar ele dentro da igreja, aqui na Miguel Rosa. E também, você vê que dois dias antes, eles chegaram em Teresina, estiveram hospedados no hotel, nós já temos nos autos as provas, foram à pedra do Verdão, compraram uma moto secreta à vista para cometer o crime. E uma moto legal, para não despertar nenhuma coisa. Esses indivíduos, eles foram presos ontem com carro roubado, autuado em fragante, na barreira lá em São Mateus. Eles são assaltantes de banco e trabalham também com explosão de caixas eletrônicas. Eles eram procurados pela polícia do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Eles mataram esse rapaz por volta das 19h, numa avenida das mais movimentadas de Teresina, que é a Miguel Rosa, em frente ao prédio da Justiça Federal. No desafio, não só as instituições, mas a sociedade. Mas a sociedade pode acreditar que o delegado Bareta, servidor policial, que sempre ela confiou, porque sempre mostrei que respeita a sociedade, estou dando ao troco para esses bandidos. Enquanto eu tiver na minha função, na ativa de policial civil, vou continuar dando o troco e levando bandidos para a cadeia. Obrigado. 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 Obrigado.